Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Hoje, dia 16 de março, o tema do programa é o Filho do Homem é Senhor também do Sábado. Que Deus esteja conosco, nos acompanhe em nossa vida e em nossos trabalhos. Que a sua graça seja a nossa força e a sua palavra a nossa luz. É o que eu desejo a você que agora está me ouvindo. No Evangelho de hoje, no capítulo 5, versículos de 1 a 16, João nos conta Como Jesus, junto à porta das ovelhas, cura um paralítico, enfermo, há 38 anos, que jazia ali, deitado, e não tinha ninguém que o levasse até as águas para ser curado quando elas eram agitadas. Ouvido por compaixão, Jesus se prontifica a curá-lo. Toda a iniciativa do milagre é de Jesus. Ao paralítico bastou aceitar a oferta que Jesus lhe fazia. Entendemos isto quando lemos, quando vemos, que ele nem sequer sabia quem era o homem que o curara. Jesus ordena-lhe, levanta-te, toma teu leito e anda. Ele simplesmente obedeceu. A polêmica, mais uma vez, acontece porque o milagre é realizado em dia de sábado. Mais tarde, encontrando-o no templo, Jesus o adverte seriamente. Vê, estás curado. Não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Aos judeus que o questionam porque realizam milagres em dia de sábado, Jesus usa a prerrogativa de ser o Messias e o Filho de Deus e responde, Meu pai trabalha, até agora eu também trabalho. Os líderes religiosos ficaram mais furiosos. E por causa dessa afirmação e por se fazer igual a Deus, procuravam matar a Jesus. Voltando ao milagre, a água para nós, hoje, tem o alto valor de ser símbolo do nosso batismo, que nos cura de nossas misérias e de nossos pecados. A água cura e salva, mata, sede e refresca. E na Bíblia, ela é sempre sinal de bênção de vida. Do relato do milagre em si e da manifestação da sua condição messiânica, emerge a figura de um Jesus libertador, que assume sua superioridade sobre o preceito legal do sábado e revela que o cumpre plenamente pela prática da misericórdia libertadora. Diz o Catecismo, ao libertar as pessoas dos males terrenos, da fome e da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos, mas Jesus mesmo veio para libertar o homem da mais grave das escravidões do pecado. Jesus Cristo é certamente o único autor e dispensador de nossa salvação e de dar-nos a graça da justificação. Já estou me despedindo, mas antes de partir, quero lhes entregar um presente. Trata-se da salutar bênção de Deus. Ele me enviou também para abençoar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.